Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Multiverso Marvel! Antes de mais nada, peço pra você se inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações pra não perder nenhuma atualização do canal, compartilhar e curtir o vídeo. No vídeo da semana passada eu fiz um review sem spoilers de Vingadores Ultimato, mas essa semana eu queria falar um pouquinho mais do filme, já adianto que dessa vez vai ter spoilers. Quero focar principalmente na parte do assalto no tempo, afinal viagem no tempo é um tema um tanto espinhoso, muita gente pode ter ficado confusa, então resolvi fazer o vídeo pra tentar desatar alguns desse nó temporal juntos. A primeira coisa que temos que observar é que existem diversas teorias de viagem no tempo. Tem aquelas onde a linha do tempo é fixa e não pode ser alterada, como em Dois Macacos, por exemplo. As viagens no tempo podem até ser feitas, mas elas já fazem parte da história e não alteram nada. Aquelas onde a linha do tempo é maleável e ela vai se alterando conforme os viagentes do tempo a manipulam, como o De Volta para o Futuro faz. E viagens no tempo que resultam em realidades paralelas, que é o caso de Vingadores Ultimato. Na engraçada cena onde o Road sugere que iam matar o bebê Thanos, o Hulk já deixa claro que nenhuma viagem no tempo poderia alterar o passado. Qualquer viagem preserva a linha do tempo original, gerando realidades paralelas. Quando a Ancia se recusa a entregar a joia do tempo para o Banner, ela fala Se eu te entregar a joia, estaria ajudando a sua realidade, mas prejudicaria a minha. Isso já deixa claro que eles já estavam numa realidade paralela à realidade original dos heróis. No Assalto no Tempo, Capitão América, Homem de Ferro, Homem de Formiga e Hulk vão para 2012, ou seja, ao primeiro filme dos Vingadores, para pegar a joia do espaço, da mente e do tempo. Já Thor e Rocket vão para 2013, ou seja, para o filme Thor, o Mundo Sombrio, para pegar a joia da realidade. E Viúva Negra e Gavião Arqueiro, Máquinas de Combate e Nebulosa vão para 2014, no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, para pegarem a joia do poder e a joia da alma. Ou seja, só a primeira investida deles já gera três realidades paralelas distintas. E em 2012, o Loki ainda pega a joia do espaço e foge. Por causa disso, Capitão América e Homem de Ferro vão para os anos 70 para pegar uma versão da joia do espaço de lá, gerando outra realidade divergente, ou seja, quatro realidades paralelas. Algo que vale observar são as diferenças que essas viagens causam entre essas realidades paralelas e a realidade principal do MCU. Na questão se chamando de 2012, o Loki, como mencionei, escapa com a joia do espaço logo depois da Batalha de Nova York. E já dá margem para muita coisa diferente. A participação dele no que seriam o segundo e o terceiro filme do Thor já seria muito diferente. Ele não foi preso, nem morto pelo Thanos ele seria. A série do Loki que está anunciada por streaming da Disney deve abordar essa versão do Loki nessa Terra Paralela. A realidade que aqui chamam de 2014, acho que é a que tem a maior diferença. O Thanos dela, ele segue os heróis até aquela que convencionamos chamar de principal, a do MCU. E ali ele tem aquela batalha épica e é eliminado com todo o seu exército. Ou seja, os Vingadores não só salvaram a sua própria realidade, mas salvaram essa também de enfrentar a ameaça do Thanos, já que o vilão não existe mais lá e provavelmente também nunca existirá a equipe dos Guardiões da Galáxia. Pois a gamora dessa realidade ficou na principal e os demais, eles se conhecem na prisão, quando são capturados naquela caça toda pela joia do poder e aquele negócio todo de enfrentarem o Rona. Algo que não vai mais existir nessa realidade de 2014. O Rona não vai ter mais o apoio do Thanos, que não tem mais nessa realidade também. Tudo será diferente, então provavelmente o Star-Lord vai continuar com os saqueadores, o coitado do Drax vai ficar preso sozinho naquela prisão. E o Rocket e o Groot vão continuar fazendo seus golpes e sendo caçadores de recompensa. As realidades geradas a partir de 2013 e dos anos 70 são as que tiveram menores impactos. Na primeira, a Jane Foster tomou um susto quando um guaxininha a espetou e deve ter tomado um outro susto quando um super soldado a espetou novamente. E a outra, o Hank Pym só precisou fazer novos frastos da partícula Pym, mas nenhuma outra grande alteração em nenhuma dessas duas. No final, quando o Capitão América faz a viagem para devolver todas as Jorias do Infinito, ele fica nos anos 40 para ficar com sua amada Peggy. O filme dá a entender que ele simplesmente ficou nos anos 40, casou-se com ela, ficou esses anos todos, envelheceu naturalmente até chegar nos tempos atuais. Porém, pela própria lógica estabelecida pelo filme, ao viajar para os anos 40, ele geraria uma quinta realidade paralela. Ficaria lá sua vida inteira, casaria, e ao ficar velho, ele faria novamente a travessia para o MCU. Duas evidências apoiam isso. O Hulk diz que para nós passará 5 segundos, para ele o tempo que ele precisar. Então ele poderia ficar a vida inteira até ficar velho. Só não faz muito sentido ele não ter aparecido na própria máquina velhinho, ter aparecido um pouco longe. Ele deveria ter aparecido na própria máquina. A outra evidência é o escudo que ele entrega para o Sam, já que ele deve ter trazido esse escudo da outra realidade, já que o seu próprio escudo foi destruído na batalha contra o Thanos. Espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco, afinal de contas o T-Map termina com 6 versões diferentes do planeta Terra do universo Marvel existindo. Pelo que o trailer de Homem-Aranha Longe de Casa dá a entender, o multiverso Marvel pode se tornar bem importante no futuro próximo. Então vale a pena ficar ligado aí em versões diferentes de heróis, e versões diferentes de Terras existindo. E afinal a Disney comprou a Fox, de repente essa é uma ideia de introduzir os X-Men, esse mundo dos Vingadores, essa ideia de multiverso é uma possibilidade aí bem forte. Então vale a pena ficar ligado aí. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, é o H72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês. Tchau, tchau.